Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de cor de gostos, pessoal. Vamos fazer um gun game aqui, né? Jogo de armas no mapa Warhawk. A gente vai ser a primeira vez que eu jogo nesse mapa, então vamos lá. Nossa, começa com uma PDW? Interessante, hein? Ó, vamos lá. Vamos, rapaz, vamos. Um, foi. Aqui é sinistro o negócio, velho. Cadê os arrombados? Como assim, velho? Tinha um cara aqui... Ah, mano. Fala sério. Ficou travado na... Caramba, velho. Mas que mira boa, hein, mano? Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ui, atrás. Falei que tinha um cara atrás de mim, velho. Cadê os malucos? Cadê os malucos? Opa! Ui, não matei. Esconde. Uh! Quase, hein? Aqui. Bora, bora. Corre, 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 corre. Entra aqui, entra aqui. Ui, velho. Será que os caras estão muito na frente, mano? Vamos subir aqui? Tá de boa. Cadê, cadê, cadê? Boa! Não! Ah! Pelo menos troquei de arma, né? Tá frenético, mano. Tá frenético. Opa! Nossa! Vamos lá. Tô no meio aqui do campo, velho. Like a boss. Não tá antenada. Caramba, é grande esse mapa, hein? Oxi. Boa, rapaz. Apareceu na hora certa, hein? Ui! Ferrou. Vamos lá. Não, não vou lá, não. O maluco deve estar camperando só de olho. Ui, que não sobe. Ô, maluco. Ah, fala sério, velho. Meti bala em todo mundo. Boa! Isso! Tem cara aqui, tem cara aqui. Cadê, cadê? Haha! Nossa, bazuca, velho. Uh! Corre! Ah, tinha um camper ali em cima, mano. Será que essa é uma das armas aqui não? Acho que não, hein? Opa, tem maluco aqui. Boa! Aqui pra cá, ó. Vamos lá. Cadê? Onde, mano? Cadê vocês? Boa! Emitar. Isso aqui acho que é boa, hein? Ah, mas não é possível, cara. Boa! Quase morri, mas... Foi boa. Sobe aqui, sobe aqui, sobe. Nossa! Que arma sinistra! E agora? Escopeta, mano. Escopeta é complicado, hein? Não sei se eu tô... Perto do líder, como é que eu tô. Tá tão frenético que eu não quero nem olhar, velho. Nossa, velho! Que isso? Tiro de 12 é queimar roupa, mano. Olha isso, mano. Mas que escopeta de merda, hein? Fala sério. Bala de festim, velho. Só pode. Tiro de 12 é queimar roupa, o cara não morre. Mas beleza. Vou entrar aqui, vou entrar aqui. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ele tá pra cá. Boa! E agora? Cadê? Tô muito silêncio, velho. Tão pra cá, tão pra cá. Ah, velho. Nossa, não acabei nem entre os três, velho. Pô, mas joguei bem. Caramba. Ah, Nubana matando de faca, mano. Sai fora. Se bem que acho que faca é a última, né? Sei lá. Mas fomos bem, ó. 14 e 14. Bom, galera, mas foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Gun Game é um modo bem divertido, né, pessoal? Recomendo pra todo mundo, se quiser, dar uma diversificada aí no jogo. Então é isso aí. Se você gostou, deixa um like favorito aí. E eu agradeço bastante, beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!